Libera todas as bênçãos, libera, libera, a vitória, o poder Libera, 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 libera Libera aí, joga a fonda, meu irmão, joga a fonda aí, vai Libera, libera, trabalho, saúde, vai Libera, até o desabençoado Libera, libera, casa, é tudo, é resolução, é problema Libera, libera, vai Libera, libera Se nós perdemos, Deus vai derramar A sua glória deste lugar Os fãs do amor O fogo de Deus já posso sentir O fogo de Deus já posso sentir Ter muita glória sem este lugar O som de cura, podemos pedir Mas Deus vai liberar O que Deus libera e sai do chão Joga a mão na cabeça do irmão Libera, libera E já, 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 já Libera, libera Libera, libera Se vai, se vai, se vai Libera, libera E libera Mas Deus vai liberar Libera, libera Libera, libera Libera, libera Libera, libera Libera, libera Libera Libera, libera, Senhor Libera 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 Eu quero ouvir só vocês A maioria que eu quero nos diz Libera, libera Libera, libera 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 Todas as bênçãos Libera, libera 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 Só quem crê que ele vai liberar Sai do chão e declarar Libera, libera Libera, libera Libera, libera Libera, libera Libera, libera Percebe aí, gente Libera Percebe aí, gente Percebe aí, gente Libera, libera Deus vai curar tua sorte Deus vai mudar tua sorte Deus vai fazer coisa grande Libera Aleluia Amém Glória a Deus Glória a Deus Levanta as tuas mãos para os céus Mais perto de ti, Senhor Eu quero estar Mais perto de ti Eu quero viver, Jesus Com a faixa Mais perto de ti, Senhor Dani Eu quero andar, Senhor Jesus Diga ao Senhor Jesus Deus, eu preciso Caixa 9 pode soltar, legal Andar mais perto de ti A 9 Levante as mãos para os céus agora A presença da Glória está aqui Talvez você esteja vivendo no vale na sua vida Talvez você esteja vivendo no vale Da prova, da luta Da angústia, da tristeza Da decepção Mas para chegar no topo da montanha É preciso muitas vezes passar pelo vale Você vai chegar no topo da montanha Topo da montanha é exaltação Deus vai te exaltar Ô leva-me Al mais alto monte O monte